A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Irrrgh BIA A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda vejo vivos. Acabem com eles pra cuidar de seus recargos. Cuidado, ele vai se vestir. Arte aqui! Arte aqui! Arte aqui! Arte aqui! Arte aqui! Arte aqui! O que é que é que eu estou fazendo? Arte aqui! Arte aqui! Arte aqui! Arte aqui! Fala! Fala! Tudo certo, chefe! Estou de volta. Chega de palação, mercenário! Fala! 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 Ele foi abatido! Área limpa! Comecem a sobrecarga! Fala! 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 Proteção contra falhas desativada! Fala em frente! Tá! Sobrecarregando o reno! Vão até o hangar! Fala! Fala!